O que é preciso para ajudar quem precisa? Planejamento? Estrutura? Dinheiro? Tempo? Para provar que iniciativas podem ser algo simples, o programa Espaço Aberto de hoje recebe o projeto Tive Fome. Nós vamos descobrir como esse grupo de amigos se mobilizou em Campinas, quais são as suas maiores dificuldades e as suas principais conquistas. Para isso estão no nosso estúdio o idealizador do projeto Davi Pinheiro Soares, o coordenador Ricardo Secato e a Maria Martins, ela que é responsável pela logística do projeto. Gente, obrigada por ter vindo até o estúdio da TV Câmara Campinas. Davi, eu começo com você. Eu li lá na página de vocês que tudo começou em 2013. Como que isso foi, como que isso despertou dentro de você a ideia de ajudar, de ajudar o próximo e chegar nesse projeto Tive Fome? Bom, eu sempre tive a vontade, o interesse de ajudar. Nunca tive coragem, nunca tive, na verdade nunca procurei, essa é a verdade. Eu sempre tinha aquele desejo de ajudar e nunca tinha feito. Certo dia, eu saí do trabalho, eu vou trabalhar e volto de fretado, eu passei na padaria, como de costume, peguei alguns pães e estava no caminho de volta de casa. E assim, eu estava algum tempo, eu sou, eu gosto muito de ler a Bíblia e eu estava lendo, né, uma parte que falava se tive fome me desse de comer, tive sede me desse de beber. E eu passando assim, eu vi uns moradores de ruas lá, usuários de droga no caso, perto de casa. E eu peguei e passei por eles assim, e aí senti no meu coração, porque entrega um pão pra eles assim, sentindo no meu coração esse desejo. Mas ao mesmo tempo surgiu aquela dúvida, né, porque não é comum você chegar pra alguém e falar assim, você quer um pão, assim, não é coisa, você não chega pra qualquer pessoa e fala isso. Aí eu titubeei, voltei e continuei caminhando. Aí no meio do caminho, de novo, senti no meu coração, ué, você não acabou de ler, que no meu coração, ou de dar o que comer pra quem precisa. Aí eu falei, peraí, então, voltei lá e acabei entregando os pães pra ele. Mas o que me chamou a atenção não foi só a entrega dos pães, mas como eles comeram aquele pão. Foi assim, era um pão seco, não tinha nada de recheio, eles devoraram aquele pão. E eu fiquei impressionado naquele dia, eu falei assim, nossa, tem gente precisando de comida, né, tirando todo o politicamente correto, querer olhar, ah, eles estão lá porque eles querem, não. Simplesmente alguém que tá com fome, precisa alimentar, sem olhar, fazer o bem sem olhar a quem. E aí começou. Eu fiz alguns dias isso, saí do trabalho, comecei a praticar e tinha que dar uma parada. Aí um dia no lanche com os amigos, a gente pegou e comendo um lanche e tal, e aí me lembrou, eu me lembrei daquela cena e comentei com eles, né. Aí daí eles deram risada assim, tipo, normal. Aí eu saí de lá, fui numa padaria que tinha em frente, comprei um saco de pães e mortadela. Aí cortei os pães e tava perguntando, por que você tá fazendo isso? Eu falei assim, não, calma, aí terminei, preparo o lanche e falei assim, agora vamos dar uma volta. Aí fui com eles e eles se sentiram como bispo, porque assim, a gente conhece uma realidade de ver, mas a gente não dá importância, a gente simplesmente considera invisível. E naquele momento é como se essas atitudes, assim, trouxe a visibilidade a essa questão. Então eles passaram a enxergar algo novo. E aí começou, então eles gostaram, a gente falou assim, então vamos fazer um dia um sopão. Aí no dia 26 de julho de 2013, vai fazer dois anos isso, agora nesse domingo. E eles toparam, aí fizemos o sopão e começamos toda sexta-feira. Desde lá a gente nunca parou, a gente sempre fez toda sexta-feira. Quando você fez a sua primeira abordagem pra moradores de rua, qual foi a reação deles? A primeira reação desse, no caso, eles ficaram surpresos por oferecer um pão, que normalmente ninguém para e normalmente eles pedem dinheiro e ofereciam um pão. Então o que me impressionou foi da surpresa deles de estar precisando daquilo, mas normalmente eles têm que pedir e no caso foi ao contrário. A gente oferecia antes deles pedirem. Eu acho que isso foi o que mais me chamou atenção, assim, em vez de eles pedirem, eu fui lá e ofereci pra eles. E foi o sentimento do pessoal no dia que a gente foi no centro da cidade e fez a mesma coisa. Quando você começou a pensar em montar um grupo, quais as maiores dificuldades que você sentiu? As pessoas têm medo, elas têm preconceito do morador de rua, principalmente o usuário de droga, ou elas acham que simplesmente não devem ajudar aquela pessoa por ela ser usuária de droga, porque aquilo que você falou no começo do programa foi uma escolha da pessoa estar na rua. Por que é tão difícil conseguir pessoas pra ajudar o próximo? Então, antes, assim, de pensar em montar o grupo, na verdade, a gente não foi algo muito espontâneo, assim, não teve um planejamento, nada, simplesmente aquela motivação. O que ficou, pra mim, o mais difícil, assim, de despertar nas pessoas, eu consegui despertar naqueles que eram meus amigos, que estavam próximos. Então, numa conversa, junto, assim, eu comentei com eles o que aconteceu, eles falaram, pô, bacana, vamos fazer. Eu acho que foi mesmo uma contaminação, mas quem tá em volta, quem não faz parte desse círculo de amigos, tem N motivos. Tem medo de ser assaltado, medo de, às vezes, um egoísmo de ter que repartir o que é dele com o próximo. O politicamente correto, ah, ele tá lá porque ele quer e ele escolheu aquela vida. Ninguém consegue pensar por que será que ele tá naquela situação. Então, sempre há uma carga muito grande de julgamento. Então, é um pré-julgamento de, ah, eu vou deixar, ou o governo tem que fazer, sabe? Então, todas essas coisas, assim, começa, quando você vai no projeto a primeira vez, você para de pensar nisso, porque você vê uma pessoa sofrendo. O ser humano por si próprio, ele não é ruim, ele vê aquela situação e ele vai pensar e primeiro resolver, quando ele tá ali de frente, quando ele sabe que depende dele. Porque é muito fácil você se esquivar quando você passa de longe, mas quando tá ali na linha de frente, não tem outro jeito. Então, acho que a maior dificuldade é motivar as pessoas que estão com um estado de visão, uma cosmovisão de que aquilo é algo que eu tenho que deixar de lado, empurrar pra baixo do tapete e quando eu tenho que pegar aquele morador e falar assim, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, se sentir responsável por aquilo. Acho que a maior dificuldade é essa hoje. Maria, em que momento que você entrou pro TV Fome? Quais eram as circunstâncias? O que passou pela sua cabeça? Bom, eu conheci o projeto através do Davi, a gente frequenta a mesma igreja e ele um dia foi divulgar uma ação que ele tava fazendo numa escola, que fora a rua a gente tem um projeto de família e a gente faz algumas ações isoladas com crianças, orfanatos, assim. E ele foi divulgar uma ação que ia ser feita no Natal, né Davi? No Natal. No Natal. E eu ouvi aquilo e por algum momento aquilo me tocou. Aí eu entrei em contato com o Davi, através da página do projeto. E fui conhecer o projeto, um dia me voluntariei pra tirar umas fotos, porque eu gosto de fotografia. Só que foi muito além de tirar foto, desinteressei por tirar foto e quis fazer mesmo o trabalho braçal mesmo. Me chamou mais atenção, ajudar, sei lá, me tocou de uma outra maneira. Daí eu fui um dia, não tirei as fotos, que estavam combinadas, ajudei mesmo no trabalho braçal e aí a gente, numa conversa informal, ele descobriu que eu estudava logística e o projeto é muito carente nessa área, porque a gente às vezes chega muitas doações e a gente não consegue retirar e aí eu estudava logística e fiquei por organizar isso. E a gente tá aí. Hoje em dia, graças a Deus, essa semana a gente tem mais um projeto, a gente conseguiu espaço pra armazenar, porque a gente tem muito problema em armazenar. O que acontece? A gente já tem que tirar do local e já levar pra pessoa de destino. E às vezes tem a demanda, mas não tem o material, ou às vezes tem o material, mas não tem a demanda. Então eu fiquei... O que mais vocês recebem de doação? A comida, pra desenvolver o projeto ou de tudo? De tudo. A gente recebe comida, recebe roupa, cobertor. Como a gente tem a parte de família também, às vezes tem família que não tem uma cadeira pra sentar, então a gente recebe móveis. De tudo um pouco. E o que é destinado pro bazar, roupas assim, em bom estado, a gente recebe destinado pro bazar, que a gente venda pra arrecadar dinheiro, porque o projeto também não vive só de ar, né? A gente precisa de verba. Então a gente recebe doações em relação a móveis, a gente doa pra quem tá precisando, às vezes o pessoal entra em contato com a gente. Às vezes tá precisando até de leite, a pessoa não tem leite, às vezes o pessoal entra em contato com a gente porque não tem uma cama pra dormir. Então eu sou mais responsável por retirar, entregar. A gente faz toda essa... Cuidado leve trás de tudo. Cuidado leve trás. E você, Ricardo, como que você entrou no projeto? Eu entrei no projeto no final de 2014, por uma matéria também que passou o Davi, através dessa escola, o Satélite Iris. E a primeira vez que eu entrei no projeto eu já tinha comprado uma quantidade de panetones pra fazer pessoal. Foi através deles que eu entrei nesse clima de doar os meus panetones para os projetos e aí começar uma vida nova. Qual é a sensação que você tem quando tá ajudando alguém? Principalmente quando a gente fala de fome, de comida, Ricardo. É muito distante? A gente consegue imaginar o que é passar fome dentro da nossa realidade? Na nossa realidade hoje é meio distante a gente falar sobre isso. Tem muita gente que precisa muito na rua. E muita gente passa e a pessoa pede um real e diz, ah, vou entregar pra pessoa, a pessoa vai usar droga, vai caçar com pinca, essas coisas. Na verdade, às vezes a pinca pra eles é um alimento, pra gente não. Pra gente vai fazer um mal, vai virar uma pessoa bêbata, revoltada, essas coisas. Pra eles não, mas uma pinca pra eles é um alimento que sustenta, principalmente no frio. Como que o ideal, Davi, dá pra gente ter uma ideia quando a gente tá com um projeto que nem esse de vocês na rua? Geralmente quem tá passando no semáforo, ou quem tá andando pelo centro da cidade, ou por uma região que tem muito morador de rua, sempre pinta a dúvida. Dou dinheiro ou não dou? Se eu der o dinheiro, a gente já teve várias experiências de colegas nas farmácias que tem aqui na Avenida da Saudade, ah, compra um pacote de fralda pra mim, você nunca tem a certeza de que aquela fralda vai ser de fato destinada pra uma criança que precisa ou se ele vai vender a fralda. Como que a gente pondera isso na nossa cabeça? Ajuda ou não ajudo? O ideal é, pela experiência de vocês, fazer sem ajuda ou procurar um trabalho já estabilizado como o de vocês. Por exemplo, eu gostaria de ajudar, mas tenho medo de dar cinco reais pro morador de rua e ele que usa a droga. Então eu ajudo o programa, eu tive fome e eles vão lá e fazem o trabalho como deve ser feito. Como que a gente deve julgar isso aí? Eu, particularmente, eu evito um pouco julgar. Vou falar porquê. Eu costumo dizer que aquele que é bem de dez pessoas que estão pedindo, talvez sete ou seis são mal intencionados no seguinte. A gente pega aquele dinheiro pra usar uma droga ou pra vender o alimento. Enfim, existe um universo imenso. Mas ainda assim, mesmo se for uma pessoa daqueles dez que eu tô ajudando, se uma pessoa ajudar e ele conseguir se estabilizar ou sair daquela situação, pra mim já valeu toda a pena. Então, fazer o bem sem olhar a quem é isso. É você tirar essa barreira do juízo, de uma forma de você querer julgar e você executar a ação. Porque aí, entre você e sua consciência, você sabe que você fez sua parte. A gente, às vezes, tem um pensamento coletivo de pensar que... Não, eu... Aquela questão não politicamente correta de novo. Não, eu vou pensar. Eu olho pro rapaz e vejo a intenção dele. Eu também vou muito pela intuição. Às vezes, um cara parou no semáforo, eu sei que ele vai usar droga. E até eu falo franco com ele, né? Você quer pra quê? Eu falo assim, ah... Aí ele acaba falando alguns... Não, eu vou comprar um crack... A gente que ainda brinca, né? Se falar pra mim que vai beber, eu dou. Mas não mente, né? É. É melhor ser sincero. Mas quando ele ser sincero, eu não dou, porque eu acho que eu não quero contribuir com o vício dele. Mas já peguei muitos casos, as pessoas falaram assim, ó, eu uso droga assim, mas nesse momento eu tô com fome. Então, se eu tenho a possibilidade de ir lá e comprar um lanche pra ele, eu vou lá e compro um lanche. Não vai me fazer falta um lanche. Não vai me fazer falta. Tem essa questão de você... Vai fazer falta pra você, você comprar uma fralda ou não? Porque a gente tem aquele... O auto-egoísmo de, tipo, é meu, são as minhas coisas, eu não divido. Eu entendo que o pão que nós temos tem que ser dividido por todos. A gente não pode deixar quem, pelo menos, está ao nosso redor não passar necessidade. Infelizmente, vão ter pessoas que aproveitam e vão ter pessoas que estão precisando realmente. Então, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, mesmo sabendo que aquela pessoa tá... Às vezes não precisa e você tá ajudando. Então, eu tento realmente tirar essa parte do julgo, de como julgar a pessoa antes. Então, se uma pessoa já estiver precisando, pra mim, já vale a pena. A gente tá falando desse negócio de egoísmo, Ricardo. Você falou dos panetones, você tem um negócio próprio, é isso? Não. Não. Você comprou por iniciativa própria a ideia de dar esses panetones. Isso. Mas a gente sabe que vive... O país vive numa situação econômica complicada. Você acha que hoje é fácil convencer uma pessoa ou, através do projeto de vocês, conseguir incentivar que as pessoas, mesmo tão apertadas financeiramente, ainda encontrem espaço pra falar, não, eu tenho minhas contas pra pagar, eu tenho os meus compromissos, mas dá pra fazer um esforço, um espremer ali, espremer aqui e ajudar alguém? Tá. Dá pra fazer isso, sim. Eu acho que um pouquinho de cacau, nós conseguimos melhorar o país. Não só nessa situação de comida, mas também como moradia. Maria, a gente tá falando dessa questão do dinheiro e da questão da alimentação e o projeto de vocês começou principalmente com a questão da alimentação mesmo, de fornecer alimento pra essas pessoas que estão nas ruas, depois ele se expandiu pra diversos outros projetos que a gente vai falar ao longo do programa. Mas a ideia de vocês, desde o começo, o Davi falou, olha, a gente precisa ajudar sem olhar pra situação daquela pessoa, sem julgar ela, sem avaliar. É possível a gente mudar a realidade de uma pessoa com o simples fato de dar uma comida pra ela? A gente abre o olhar dela e amplia possibilidades? Sim, porque eu acho que o ser humano hoje é muito carente de esperança. Eu acho que poucos hoje em dia conseguem olhar pra alguém na rua. Às vezes a pessoa, às vezes vem uma pessoa gozando de boa saúde. Ah, ele tá nessa situação porque ele quer. Ele tem forças, ele tem a mesma capacidade que eu. Então por que eu vou ajudar ele? Ele que vai trabalhar. Então eu acho que a sociedade empurra o ser humano pra uma situação degradante. Às vezes uma falta de oportunidade. A gente conhece muita gente na rua, estudado, formado, que de repente passou alguma situação difícil e levou ele a estar naquela situação. Então eu acho que o ser humano carece de esperança mesmo. De ter alguém que olhe, a gente já viu muitos casos, de repente uma sexta-feira a gente tá lá, de repente, sei lá, serviu um pão pra alguém e na outra semana a pessoa vinha agradecer em uma situação completamente diferente. Então eu acho que você olhar pra alguém com ternura, com carinho mesmo, me ver que você, pô, hoje eu tenho um trabalho. Se eu consigo, se eu ganho 10 reais hoje, eu tirar 50 centavos, 1 real pra me comprar um pão e servir alguém, de repente, naquele momento, a sua atitude dá um pouquinho de esperança. De repente você vai lá e não só porque a pessoa tá com fome ou porque vai matar a fome, às vezes a pessoa não quer nem comer, a pessoa quer ouvir, quer uma palavra. A gente costuma conversar bastante. Como a gente já tá um tempo mais no projeto, a gente acaba coordenando um pouquinho mais o projeto, a gente nem consegue entregar o pão. A gente vai lá mais pra conversar, orientar aquelas pessoas que vêm conhecer o projeto, mesmo aí lá, servir um pão, saber conversar. Às vezes o pessoal anda e a gente fica pra trás conversando com um morador de rua que tá ali só pra ouvir uma palavra. Às vezes a gente consegue mudar de uma semana pra outra, a gente consegue ver mudanças em moradores assim, que você nem espera que, de repente, uma simples palavra sua, um simples pão, fez tanta mudança na vida daquela pessoa. Então acho que a gente se transforma, faz um dia de projeto e você transforma a sua vida inteira. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente tá conhecendo os desafios e como a gente tá vendo aí, através da Maria, que tá emocionada, contando pra gente quanto é bom ajudar o próximo, a gente tá vendo os resultados também de um trabalho que começou em 2013 e tá se expandindo cada vez mais, o projeto Tive Fome. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto. Hoje conhecendo detalhes do projeto Tive Fome, que completa agora no mês de julho, dois anos de atuação na cidade de Campinas. Pra isso, tá aqui no nosso estúdio o Davi Pinheiro Soares, ele que é o idealizador desse projeto na cidade. Também está o Ricardo Secato, ele que é coordenador do projeto Rua, que a gente vai conhecer detalhes agora. E também está com a gente a Maria Martins, ela que é responsável por toda a logística desse projeto. A gente estava falando no bloco anterior sobre algumas das iniciativas de vocês, eu queria que a gente começasse com a sexta-feira, que na sexta-feira à noite vocês saem pra fazer a distribuição de alimento nas ruas do centro, é isso? Onde especificamente? Fala, conta pra gente como que é, Davi. A gente tem um ponto de encontro, que é ali em frente da Catedral Metropolitana de Campinas. E a gente escolheu aquele lugar por ter uma praça ampla, tem policiamento lá. Então o pessoal que vem pela primeira vez se sente um pouco mais seguro ali. Embora nós nunca tivemos nenhum problema, é bem tranquilo. Por estar ali o policiamento, o pessoal fica mais à vontade. Então a gente vai por ali e começa a entregar o alimento ali. E quando sobra, a gente começa a andar nas ruas, nas redondezas ali da Catedral. Existe uma grande concentração, né? Teve um levantamento da Secretaria de Assistência Social, que falou que tinha mais de 560 pessoas morando em situação de rua. Vocês veem essa quantidade imensa de gente nas ruas ou mais que isso? Não, não. Na verdade, é menor. Assim, naquela concentração. Naquela concentração. Se for na totalidade de Campinas, talvez. Mas pelo tempo que a gente está, o lugar que tem a maior concentração é ali. Provavelmente é por causa do albergue, alguns devem ir para o albergue. Então tem que ver, dependendo do período também que é feito essa pesquisa. Mas onde a gente atende, no máximo 120 moradores de rua costumam ter ali. Para esse projeto específico, Maria, qual é a logística de vocês? Vocês preparam? São sopas que vocês servem? Vocês preparam antes? Como que é a logística disso? Não. Hoje em dia a gente tem um projeto... Antigamente a gente servia pão e leite, que é o inicial mesmo, que é a campanha do projeto. A gente serve um pão com manteiga e um chocolate quente. Mas hoje em dia a gente se organiza diferente. A gente tem o dia da Marmitex, né? Que é toda a última sexta-feira do mês a gente serve o Marmitex. Inclusive os amigos do Ricardo que doam essa Marmitex para a gente. E a gente também às vezes recebe doação, às vezes o pessoal vê o projeto. Ah, eu quero doar 150 lanches para o projeto. Então a gente vai e retira no local, a própria pessoa vai levar para a gente, a gente espera. A gente sempre serve o lanche com refrigerante, a gente arrecada o refrigerante. Mas o foco sempre é o pão e o leite, né? Que é a nossa campanha inicial. Mas sempre quando a gente pode oferecer uma coisa diferente, porque nem sempre eles têm oportunidade de de repente comer uma boa comida. Ou de repente, quantas pessoas não tenham vontade de ir lá e comer um cachorro quente, um hambúrguer. Então a gente procura dar uma diversificada. As pessoas têm vontade de comer as coisas também. A gente pensa que não, mas tem, né? Eu me lembro claramente de uma vez que eu estava andando no centro da cidade com a minha mãe. E o menininho morador de rua parou a gente e falou, Tia, eu quero um sorvete. E naquela época que a Kibon tinha aqueles carrinhos de rua, né? Minha mãe falou, vai lá e pega um picolé de uva chutando. Aí eu fui lá, peguei o picolé, a gente deu para o menino, ele foi embora. Ela pensou, poxa vida, eu nem perguntei qual que ele queria. E se ele tivesse com vontade de chupar um picolé de chocolate? Às vezes ele está com vontade, não é fome. Ninguém tem fome de chupar um picolé, né? E ela ficou tão arrependida e pensou, poxa vida, podia ter perguntado, né? E às vezes a gente passa no local, sente aquele cheiro daquela comida tão boa, parece que chama a gente, né? É puxando a gente, nossa, eu preciso comer aquele lanche. Então a gente pensa, porque a gente pode comer um cachorro quente, porque a gente não pode? De repente, proporcionar um dia um cachorro quente, igual a uma semana atrás, a gente fez uma ação do hambúrguer. A gente fez 150 hambúrguer. Você precisava de ver a felicidade daquela pessoa, tipo, comendo um hambúrguer com queijo, assim. E para a gente é uma coisa tão simples, é uma coisa tão, não vou dizer banal, porque é um alimento. Mas para a gente, pode ir ali em qualquer momento, você ter o dinheiro para você ir lá e comer um hambúrguer. Então a gente poder proporcionar isso, não tem nem palavra, né? É interessante que essa questão de o alimento, a gente entregou pizza um dia desses e o rapaz falou assim, nossa, quanto tempo faz que eu não como pizza? Então a gente está acostumado, vai na pizzaria, compra ali, mas para ele era uma coisa completamente fora da realidade. Ele falou assim, nossa, foi muito tempo que eu não como pizza. E a gente está deparando com algo inédito agora nas ruas de Campinas, que tem famílias indo lá para comer. Então não é só morador de rua. Então até essas famílias para comer uma pizza, comer um hambúrguer, eles não têm isso diariamente. Para eles comerem, eles sobrevivem, mas quando eles querem comer uma coisa diferente, eles vão lá no centro. E agora também o que a gente anda percebendo, acho que o pessoal está tão acostumado com o projeto, sabe que a gente não falha, que a gente faça chuva, faça sol, faça frio. A gente está ali toda sexta-feira, é que a gente já chega, o pessoal já forma fila. Porque sabe que a gente tem o alimento naquele momento para oferecer. É muito engraçado, antigamente a gente chegava, às vezes a gente já saía pela cidade, chegava ali, nem ficava ali mesmo na catedral. A gente já pegava e já andava para distribuir, o pessoal já ficava embaixo da ponte dormindo, ou ali no correio, na caixa econômica. Então a gente tinha que andar. Hoje em dia a gente está chegando, o pessoal já vê, já conhece até os carros da gente, que tem um adesivinho do projeto no carro, o pessoal já forma fila. Porque sabe que vai ter aquele alimento naquele momento, que não vai se decepcionar. Então está bem interessante, porque o pessoal já espera a gente, já sabe que a gente vai estar ali. Por que sexta-feira à noite, Davi? Bom, a sexta-feira à noite foi um... Quando a gente começou, a gente queria escolher um dia, que fosse um dia que o pessoal não trabalhasse no outro dia, então ficou no final de semana. Mas ao mesmo tempo, no meu coração tinha aquele desejo de falar assim, não, tem que ser uma entrega mesmo, tem que ser uma coisa que me vale o esforço. Então a sexta-feira ficou definido, porque é um dia que quem vai, vai por amor mesmo. A gente tem muito essa essência de faça, se for para fazer, que faça com amor. Porque sem amor não vale de nada. Então é melhor ficar em casa, nem ir. Agora, se tem amor, é a pessoa que vai numa sexta-feira, porque ela tem bastante amor para Davi, porque ela está... Cansada de uma semana inteira, tem família, tem mil oportunidades de passear, cinema, ir para um barzinho, e ela abre mão disso para estar lá. É um... Não é para fazer um sacrifício, mas é algo para... Poxa, eu vou deixar um compromisso que eu considero importante para mim, para eu ir para a rua e eu vou fazer para outra pessoa. Então ela se esvazia dela mesmo para poder fazer algo para o próximo. Ricardo, a gente tem falado muito dessa questão da fome, e a gente ouviu um pouco da experiência de vocês aí no primeiro bloco do programa, estando nas ruas, conversando, bem próximos a esses moradores. A gente sabe da fome que eles têm, mas hoje a maior carência deles é ter o que comer ou é ter alguém para ouvi-los, é ter amor. Qual é a maior carência de quem está na rua? Amor. A maior carência deles vai ser amor. Às vezes uma palavra nossa é mais importante do que um alimento para eles. Às vezes eles já têm, como de sexta-feira, não somos também só nós que fomos no seito. Às vezes tem muitos grupos que estão no seito que fazem entrega de alimentos. Mas às vezes essa palavra de Deus, a palavra nossa, para checar e conversar com eles é mais emocionante. De tudo que vocês já ouviram, Maria, o que mais te impressionou do fato que leva as pessoas a estarem na rua? A gente ouviu um outro levantamento aí que foi feito em fevereiro pela Secretaria de Assistência, que diz que 85% dos moradores de rua são usuários de drogas. A droga é o que leva a pessoa para a rua ou não? É a falta de amor, é o problema em casa, o que leva? Olha, eu acho que a falta de apoio em casa. Porque às vezes, igual eu já tinha comentado no outro bloco, que às vezes a pessoa, de repente, passa alguma decepção e começa a usar droga e a família não apoia. Eu tive um caso com um morador isolado. Parei um dia, eu e mais uma amiga nossa do projeto, para conversar com ele. Wagner, ele chama. E eu falei para ele, Wagner, o que te leva a estar aqui? Você é um cara saudável, bonito até, um rapaz bonito. E a gente sentou no chão, assim, para conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu estou bebendo muito, eu tenho família, eu tenho duas filhas, se eu não me engano. Eu não me recordo exatamente. E eu estou agredindo a minha família. Então, eu preferi sair da minha casa para não... Isso me tocou muito. Foi uma história, assim, que me lembro até hoje e repito isso para muita gente. Ele falou que ele se isolou da família dele, dos pais dele, da mulher dele, da filha dele, porque ele não queria chegar a agredir. E a família dele não estava sabendo como lidar com isso, como apoiá-lo, como atrás de uma clínica, porque hoje em dia as pessoas... Não é fácil. O governo vem e fala que está oferecendo clínicas e tal, mas há uma burocracia, há um interesse de alguém ir lá e colocar a cara e falar, não, vamos conseguir. E as pessoas não saberem por onde começar, muitas vezes, né? Não, entendeu? Porque falta informação. Realmente falta informação. Às vezes você dá informação para mim, mas eu não tenho a capacidade de passar para bastante gente. A gente está na rua, a gente vê, às vezes a gente tenta encaminhar, a gente tenta ir atrás de clínica, a gente tenta encaminhar aquelas pessoas que realmente têm interesse para alguma clínica, mas falta informação. Falta alguém ir lá e falar, olha, você realmente tem interesse, então a informação é assim, segue dessa maneira. E falta isso mesmo, falta apoio, falta informação de querer ajudar. Não necessariamente coragem deles de sair daquela situação. É, falta apoio mesmo, falta confiança, tipo, alguém ir lá e confiar nele que ele vai mudar, que ele vai querer ter uma vida melhor e acho que é isso que a gente vai oferecer. Além da gente ir lá oferecer um alimento, a gente oferece o apoio mesmo. A visão dele de que ainda há esperança no ser humano, de que ele pode ali confiar na gente que a gente vai fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente chega lá e pensa, ah, você pode ver isso para mim? E a gente realmente se compromete e fala, olha, hoje eu não tenho isso, mas semana que vem você pode ter certeza, você vai estar aqui? Se você não estiver, ótimo. De repente você está numa situação melhor, mas se você estiver aqui, a gente vai atrás, a gente vai fazer isso para você. E é o que a gente costuma fazer, a gente tenta melhorar um pouquinho dentro das nossas possibilidades também. As histórias que você ouviu, Davi, o que te impressionou, o que te marcou? Nas ruas, nas ruas a história que mais me impressionou foi um dia que nós estávamos entregando um alimento, isso já aconteceu há mais de um ano, e o morador chegou para a gente, a gente já estava finalizando, e ele pegou, chegou perto da gente assim, e aí ele falou assim, eu gostaria, a gente falou, você quer um alimento? Ele falou, não, não quero nada. Aí ele chegou para um amigo meu e falou assim, eu só preciso de um abraço. Aí ele pegou, deu um abraço nesse amigo meu, assim, eles ficaram um tempo abraçados, ele catou as coisas dele e foi embora. Sem falar nada, só foi isso. Catou, fez isso e foi embora. E aí eu, pensando comigo, me veio na memória, o que será que ele passou naquele dia todo? O que será que aconteceu com ele naquele dia? O que fez ele olhar para a gente e falar assim, opa, parece que é como se estivesse com sede de amor. Porque o dia, na minha cabeça, o dia todo, ele ali sendo hostilizado, pessoas olhando torto, nem olhando muitas vezes, porque a gente não tem essa sensação, porque a gente não passa por isso. De estar aqui, alguém passar e fingir que você não existe. A gente está aqui e a gente consegue sentir as pessoas olhando, ou seja, eu estou te vendo. Isso é muito gostoso. Eles são invisíveis. E para ele, esse não estou te vendo, ou ter sido xingado, talvez apanhado de alguém, é muito complicado. Então, acredito que, nesse momento, quando ele chegou ali e encontrou aquele amor, ele falou assim, opa, peraí, eu preciso me sentir vivo. Eu acho que, o que poderia acontecer com ele se ele não encontrasse aquilo naquela noite? Poderia se matar? Eu não sei o que poderia ter acontecido, mas ali, acredito que ele encontrou um refúgio de amor. Onde ele... Isso foi o que mais me tocou. Esse é o peso da responsabilidade de vocês, sair na sexta-feira à noite de casa, pensando que qualquer atitude que vocês tomem, qualquer palavra que vocês digam, pode garantir um futuro de uma pessoa, pode mudar a realidade de uma pessoa. Esse é o peso do trabalho do Tive Fome? Sim. As palavras têm muito poder, né? A gente pode tanto elevar a pessoa, como também jogá-la para baixo. Então, a gente sempre tenta dar palavras de incentivo. Aqueles... O Tive Fome é um projeto que não carrega bandeira nem religiosa, nem bandeira política, nem de empresas. E as pessoas que chegam lá, chegam com os seus ideais, com aquilo que ela viveu de bom, seja com a sua religião, conforme o que ele aprendeu, e dão a palavra de incentivo. Então, eles vão lá, falam com eles. Às vezes, aquela palavra para ele é o que ele precisava no dia, talvez para a vida. Então, o que pode acontecer, a metanoia, a mudança de mente que pode acontecer para ele, é muito importante. Então, é um peso muito grande. O projeto RUA é esse projeto, Ricardo, que faz a distribuição de alimentação? Isso. Tá. E como coordenador, o que você acha que são os maiores desafios de servir a alimentação para essas pessoas na rua? O que é mais... O que pega mais? O que é mais desafiador para vocês? Encontrar cada dia uma pessoa nova no centro. Morador diferente, no caso. Muda muito? Muda. Muda bastante. Por mais que a gente leva o alimento, eles... Não sei. Vamos dizer, parece que eles... A sequência que a gente entrega para eles, vamos dizer assim, é muito gratificante. Você encontrar um morador novo na rua, para a gente, é complicado explicar. A gente pensa que nós estamos tentando melhorar e outras pessoas de fora estão piorando a situação. A gente costuma dizer, a gente conversou uma vez, que existem duas formas de você fazer o bem. Uma, quando a necessidade bate na sua porta e a outra, quando você se coloca no caminho do bem. Então, no nosso caso, a gente está se colocando num caminho. Existe uma necessidade e a gente se colocou na imposição de suprir aquela necessidade. Às vezes, essa necessidade bate na porta de cada um de nós. Você está dormindo, bate alguém pedindo algum alimento, pedindo alguma coisa. É algo corriqueiro, mas, no nosso caso, a gente está indo ali de linha de frente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão de que novos moradores estão vindo, estão aparecendo, também nós entendemos que isso sempre vai acontecer. Sempre alguém lá na frente vai ter algum problema, uma decepção, seja amorosa, qual que seja, e às vezes ela cai ali naquela situação. Então, eu costumo falar, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Um caso que eu vi uma vez, eu vi de um engenheiro agrônomo argentino, que estava no centro e ele contou a história dele. Ele trabalhava no IAC de Campinas e aí ele começou a ter uma decepção e aí começou a beber. A esposa largou, levou os filhos e ele foi caindo, degradando, até chegar na rua. Então, é algo que pode acontecer com qualquer um por causa de uma depressão, enfim. Então, a gente tem muito essa responsabilidade e sempre vigiando para não cair, não chegar numa situação dela. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com certeza. A gente está caminhando já para o final desse segundo bloco e a gente recebe o Carlos José Saraiva de Souza no último bloco. Ele que é o coordenador do bazar do projeto, vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona. Ricardo, eu agradeço a sua presença, você que vai dar lugar aí para o Carlos participar do nosso próximo bloco. Mas eu queria que a gente finalizasse esse segundo bloco com você respondendo. Quando você vai embora de sexta-feira à noite para casa, é sensação de missão cumprida ou é sensação de que a missão está muito longe de chegar ao fim ainda? O que te passa pela cabeça? É gratidão? É fácil dormir? Ouvir histórias da rua, ouvir pessoas da rua, ouvir pessoas com fome, a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme ou não? Sim. Eu, pelo menos, deito com a minha cabeça no travesseiro, turmo tranquilo, sabendo que eu recebi a graça e consegui toar essa graça para alguém. Missão cumprida. Missão cumprida. Todas as noites de sexta-feira, pelo menos. Todas. Obrigada, viu, pela presença aqui no Espaço Aberto. Eu que agradeço. Esse é o programa Espaço Aberto. A gente está conhecendo detalhes do projeto Tive Fome. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje, conhecendo detalhes do projeto Tive Fome. Até o segundo bloco, estava aqui com a gente o Ricardo Secato, ele que é coordenador do projeto Rua, que a gente conversou aí no último bloco. E agora, para esse último bate-papo, eu recebo o Carlos José Saraiva de Souza, que é coordenador do Bazar, que o Tive Fome faz aqui na cidade de Campinas. Carlos, obrigada pela participação no programa. Antes da gente falar um pouquinho do Bazar, Davi, hoje vocês sabem quantos voluntários? Ativos mesmo, que a gente pode considerar, como a Maria disse no intervalo, na média de umas 10 pessoas, que são aquelas que se empenham, que vestem a camisa e é pau para toda a obra. São 10. Mas, contando rua, contando famílias, a gente chega aproximadamente a 30, às vezes 50 pessoas que fazem um voluntariado. Porém, existe todo um pessoal por trás que colabora, pessoal que está um pouco longe, amigos de amigos, que a gente tem muito essa questão do pessoal confiar na gente, de fazer uma doação em dinheiro, que hoje é o que é mais complicado, porque tem muita corrupção e tudo quanto ela já é tão cheio dessa questão de corrupção. Então, são amigos mesmo, que conhecem a gente, ou conhecem alguém que conhece a gente, e aí fala assim, pode confiar que ali a gente realmente faz algo. Então, se for contar o montante, uma média de umas 100 pessoas, o total, contando pessoas que estão indiretas e as diretas. Gasto básico que vocês têm é o quê? Gasolina para transportar o que precisa. O que vocês têm de básico, de fixo, assim, de gasto? É básico. São a conta, a gente tem um telefone, uma linha fixa, que é um celular que a gente pegou uma linha. A gente tem agora esse espaço que a gente já está alugando. Vocês estão alugando o espaço? Estamos alugando. Já um passo e tanto, né? É, mas é bem baratinho, assim, num bairro bem simples, assim, realmente, para armazenar os alimentos. Fazer um QGzinho de vocês mesmo, poder manter tudo organizado. Porque a minha casa, a gente costuma falar, quem entra no projeto, fica evidente. É, se um dia tiver a oportunidade de conhecer a casa de alguém do projeto, é tudo para todo lado. É roupa, é alimento, é móvel. A gente vai armazenando onde dá. Então, a gente sentia a falta de ter um local, porque, às vezes, você quer doar, e a gente tem muito isso. Tipo, você quer doar, você quer doar agora. Você não quer que eu vá buscar daqui uma semana? Tipo assim, ah, então surge uma família que está precisando de uma cama, você tem uma cama para doar. A gente tinha muito isso, a gente só retirava quando já tinha o local. Então, hoje em dia, a gente vai ter essa liberdade de poder retirar da sua casa, porque você quer doar agora. Você acaba, você perde menos possibilidades de doação. Isso, por quê? Porque, às vezes, se você quer doar, você quer que tire da sua casa agora, porque, por exemplo, você quer doar um armário. Aí, eu comprei um armário novo, eu quero doar agora. Então, você vem aqui buscar agora. Então, a gente tinha essa carência de espaço. Então, a gente agora conseguiu alugar um espaço. A gente tem a carência de pessoas para ir buscar. A questão do combustível, normalmente, 90%, nós mesmos, é do nosso bolso. Então, é a gasolina que eu coloco no meu carro, é da Maria. Assim, a gente, alguns casos, quando alguém está mais apertado, pô, Davi, não vou conseguir. Se tem, aí eu vou lá no caixa do projeto e pago a gasolina. Mas, assim, são raras, às vezes, que a gente faz isso. Normalmente, o pessoal é tão automático, a gente está tão acostumado a se doar, que, muitas vezes, eu passo, compro coisas do projeto que eu nem tiro do caixa. Você não põe na ponta do Apos, né? A gente nem continua com o tamanho. Eu não tiro do caixa. Todas as doações estão lá. Assim, é uma coisa que a gente tem, eu tenho uma planilha no Excel que eu coloco todo mundo que fez a doação. Mas, às vezes, eu não dou baixo, tipo, compro alguma coisa do meu cartão de crédito, acaba passando e eu nem vi. Acontece muito disso, assim. Então, por ter que fazer essa correria, assim, às vezes, nem... Às vezes, é muito barato. Às vezes, eu quero fazer minha doação, né? A maioria das vezes, a gente se cobra comprando, a gente mesmo faz vaquinha. Então, hoje, a carência, assim, a carência não, o que a gente tem de fixo é o... Eu já falei, o telefone, tem esse local que a gente está alugando. De vez em quando, o combustível. Estou esquecendo alguma coisa? Não lembrar. O alimento, né? Quando a gente não consegue recadar. Ah, tem o alimento, é. Hoje, porque a gente recebe muito alimento. Às vezes, são alimentos que estão fora do padrão. Às vezes, não se encaixa na cesta básica, a gente tem que comprar. E, por incrível que pareça, às vezes, tem alimento vencido. Que o pessoal doa alimento vencido. Aberto, né? Eu coloco no meu coração que a pessoa não viu que estava vencido. Então, eu prefiro acreditar assim. Então, para evitar isso daí, a gente tem que comprar do alimento. Então, a gente vai lá no supermercado e compro e supro essa necessidade. Até se tiver alguém que quiser ser parceiro nós, a gente está precisando. É o alerta que fica para quem está assistindo a gente, conhecendo o TV Fome, que é isso, né? A gente gravou recentemente com a primeira dama, a mulher do prefeito Jonas Donizete, sobre a campanha do agasalho e com os meninos do The Street Store. E a gente falou justamente isso, das pessoas doarem as roupas em condições péssimas. Uma roupa que você não usaria mais. A primeira dama chegou a falar, poxa vida, roupa íntima suja. Eu cheguei a receber na doação. Ter um pouquinho de carinho e não só a fisma e a parte. Não, fazer com um pouquinho de atenção e carinho, né? É você doar para alguém o que vai servir para você também. Então, você não vai doar. Se não serve para você, por que você tem a noção que vai servir para o próximo? Se a comida está estragada e você não come, por que o outro vai comer? Você entendeu? Então, é a pessoa realmente ter essa sensibilidade, ter essa noção de que se não serve para você, também não vai servir para o próximo. Eu tenho uns exemplos. O projeto tem muito essa essência de dar o melhor. Por quê? Quando a gente começou, eu lembro da primeira vez, um rapaz aconselhou a gente, a gente está fazendo leite, ele falou assim, por que você não pega esse leite e coloca um pouco de água para render? Na hora, eu olhei para ele e falei assim, você tomaria um leite com água? Aí ele falou assim, não. Então, eu falei, então, eu também não vou dar, porque eu vou dar aquilo que eu tomaria. A gente usa a melhor marca do achocolatado, a gente busca sempre comprar o melhor. Recentemente, a gente comprou tinta também para uma casa e a gente usou, a gente estava procurando comprar tinta ou souvenir ou coral, por causa que é as que duram mais e é as mais famosas no mercado. A gente falou, quem tem? Aí, na página, o pessoal começou a criticar, para que isso daí está tomando? Eu falei assim, gente, se eu fosse usar na minha casa, eu queria o melhor, algo que fosse durar. Então, se é isso, então eu vou fazer para aquela pessoa também. Então, é uma coisa que a gente não abre mão, é a qualidade que a gente vai fazer, vamos fazer o melhor. Ou faz o melhor ou não faz, eu pelo menos penso assim. E o pessoal adotou, entendeu essa ideia e leva isso muito a sério. É a mesma coisa, quem quiser doar uma roupa, prova ela, veste, ficou boa? Pô, então é essa aqui que eu vou doar. Não ficou boa, você não daria para o seu filho, para o seu amigo, então não doa para ninguém. Usem em casa, mas não faça isso, porque na verdade você está querendo livrar de um problema e não está fazendo por amor. Voltando à questão do amor, faça por amor. Carlos, quando você entrou no projeto? Em que momento da sua vida você resolveu fazer parte do Tive Fome? Eu, na verdade, eu encontrei, acho que no Facebook, se eu não me engano, o Davi, né, e decidi ir para o centro. Me encontrei com ele, falei um projeto que eu fazia no meu bairro, que era, deu um chute nas drogas e passou um golaço na sua vida. E aí começamos a conversar e no fim eu acabei entrando com ele e estou com ele até hoje. Você já mexia com o trabalho voltado para usuários de drogas, é isso? Isso, só no meu bairro. Só no meu bairro. Que bairro que era? Nova América. Nova América. No centro, a gente falou dessa questão de muita, da quantidade muito grande de moradores de rua usando drogas. Sim. Você vê isso na região central quando vocês estão fazendo o trabalho do Tive Fome lá? Muito, muito. Muita droga. Qual que é o principal treinamento, a principal capacidade que uma pessoa tem que ter para lidar com o usuário de droga na rua, Carlos? Eu costumo dizer assim, você tem que ter coragem e usar um pouco da malandragem. Você tem que entrar como na malandragem, mais ou menos assim. Não que eu seria um malandro, mas para entrar próximo a eles, para você conversar com eles, para você saber o que na verdade eles necessitam. Para que eles querem chegar no ponto e falar assim, cara, eu quero sair da droga. Então, é onde que você entra com a palavra de amor sobre isso e tentar tirar eles da droga, colocar ele numa casa de recuperação, enfim. Mas isso tem que partir deles, não de mim. Porque se de mim, eu já teria colocado todos, né? Por que é tão difícil sair das drogas, Carlos? Eu acredito assim que a dependência é uma coisa assim devastadora, né? Como eu costumo ver muito, entrou até uma droga agora, está para chegar até no Brasil, ela chama crocodilo. Essa aí ela arrebenta qualquer tipo de pessoa. Ela não fica aí um dia, ela fica um ano no corpo da pessoa até chegar à morte. Então, tipo assim, o que nós temos que fazer? Cuidar, não tem outro meio. Tentar, retirar, colocar em uma casa de recuperação, fazer o máximo que der para ajudar. Você hoje é responsável especificamente pelo bazar. Isso. A Maria disse que vocês recebem muita coisa, muito material, muita doação. Como que é a administração do bazar hoje? É que nem o Davi falou, né? Quem entra no projeto sempre tem um lugar para o projeto. A sua casa é o bazar, inclusive. A minha casa é o estoque do bazar, né? Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Então, tipo assim, vem muita roupa boa, como vem muitas roupas ruins. Então, tem uma galerinha, né, que é os meninos da bike, né, que eles vão na minha casa. A gente separa as melhores e depois a gente faz um bazar em prol do quê? Comprar cesta, comprar leite. O bazar é fixo ou vocês marcam algumas datas específicas? Marcam algumas datas. Marcam algumas datas para isso. E aí divulga e o pessoal vai lá comprar para ajudar. Isso, aí o pessoal vai. E geralmente a gente vai... Eu não costumo dizer favela, porque favela é uma moradinha. Independente de ser... Hoje a gente vê mais alvenaria, né? Não vê mais barraco. Mas, enfim, é uma casa normal como se fosse a minha. Então, eu não tenho como eu desprezar aquele povo. Então, a gente faz, vamos pôr assim, na favela, mas o pessoal mais carente para a gente vender baratinho para eles pegarem umas roupas boas também, como tem muita roupa boa. E acaba sendo uma troca, né? Porque quem está comprando paga pouco, mas valoriza o que está levando para casa e, de uma forma ou de outra, ajuda vocês também, né? Isso. Além desse projeto de distribuição de alimentação na sexta-feira, Davi, vocês têm uma outra atuação, que é junto às famílias carentes de Campinas, é isso? Como que é esse projeto? Esse projeto surgiu quando a gente fez o trabalho no Natal com uma escola estadual. Essa escola, ela se localiza ali no Satélite Iris, é um local bem carente. E todas as criançadas de lá, a maioria é de família bem carente. E aí, a gente fez a ação com a família, com as crianças, levando 625 brinquedos. Foi algo assim, um desafio mesmo para a gente. E a gente parou, olhou, a gente viu a criançada com calça, que você vê que estava na canela já, que estava reaproveitando aquela calça já de ir passando de um irmão para o outro. A gente começou a observar isso. E aí, a gente pensou, poxa, vamos saber quem são essas famílias para a gente poder ajudar, de alguma forma. Porque a gente já tinha no coração o seguinte, a gente quer ajudar sim aquele que está necessitado, o morador de rua, que a gente já entende que é uma fase quase que terminal. O que ele já passou lá atrás, talvez se fosse resolvido no passado, talvez não estaria ali. Então, vamos atuar na raiz do problema. Meio que um trabalho preventivo mesmo. Isso. Foi onde surgiu a ideia. Então, começamos a pensar, a diretora da escola passou contato de algumas famílias com a autorização delas. A gente pegou e entrou em contato. E algumas famílias falaram, não, realmente precisa. A gente foi lá visitar. A gente não tinha a menor ideia. Tudo é pioneiro mesmo. A gente nunca pede perguntas, porque a gente não conhece ninguém para orientar. Então, a gente falou, vamos lá ver como que é. Chegamos na casa e realmente, assim, era um quintal. Tinha cinco famílias morando lá dentro, assim. E a gente pegou e falou, o que você precisa? Ah, eu tenho dificuldade com alimento e tal. E a gente falou assim, então vamos dar um jeito. E tudo que a gente faz, é bem mesmo o crowdfunding, né? Founding que a gente fala, tipo, de arrecadar mesmo os alimentos com as pessoas. Ou seja, dinheiro para a gente comprar, o que for. A gente publica na página do Facebook, ah, precisamos disso. Aí as pessoas se unem e fazem a coleta e a gente vai lá e entrega. Então, a gente fez esse crowdfunding aí para poder arrecadar e levar para essa família. Então, essa foi a primeira família. Aí foram aparecendo outras, mais outras. Hoje está ao contrário. As pessoas, as famílias que realmente precisam, elas entram em contato com a gente pela página do Facebook. Ou alguém indica, porque a pessoa não tem nem ideia de o que é Facebook. A gente encontra casos assim que parece que a pessoa vive em outra realidade, um outro universo. A gente chega lá e entrega aquele alimento para eles, a cesta básica. E, beleza. A gente começou agora a fazer um acompanhamento um pouco mais profundo, no sentido de não só entregar o alimento. A gente vai, entrega o alimento e vê o que a pessoa precisa. Aí tem que ser de um guarda-roupa e tal. E a gente vai, no último caso, a gente precisou ter que fazer uma reforma na casa inteira da pessoa. Tipo, pintar a parede, que ela estava em um estado depressivo, tipo, muito, muito, muito alto. Era a segunda depressão dela e a gente sabe que a segunda é muito pior que a primeira. Então, a gente fez isso, a gente foi visitar ela há alguns dias já. Ela está completamente diferente, ela mudou completamente a perspectiva de vida. Então, eu acredito que esse impulso, o amor é bem, você dá um gás, né? Você dá aquele start, a pessoa, por ali ela começa a caminhar. Mas precisa ter essa esperança, como a Maria falou. Você falou de publicação na fanpage, por exemplo, de informações. As redes sociais são uma boa garantia de apoio para vocês hoje, hein? Qual que é a importância, principalmente, da fanpage, das redes hoje, para o trabalho de vocês? A fanpage, ela é muito importante por causa da transparência. Como a gente falou, a questão do pessoal não saber para onde está indo os recursos. A gente faz questão de, sim, publicar aquilo que a gente está fazendo. Não para me engrandecer ou ninguém ir no projeto, esta não é ideia. Se fosse possível, a gente não publicaria nada. Mas como há essa necessidade de que as pessoas precisam ver para crer, então a gente vai lá e publica. Se um dia não houver mais essa necessidade, as pessoas começarem a ajudar. Sem precisar, vai ser muito fácil. Mas a página, sim, é uma ferramenta, vamos dizer, a mais importante hoje para conectar pessoas, fazer uma ponte entre aquele que quer ajudar e aquele que precisa ser ajudado. Existe algum planejamento a curto, médio, longo prazo? Quais são os planos de vocês daqui para frente? Completando dois anos agora, né? Sim, sim. A gente teve uma oportunidade de receber um grupo de americanos no projeto. E eles gostaram muito. E conversando com o responsável desse grupo que vieram para cá, eles falaram que lá, eles são de Dallas, Texas. E eles falaram que lá existe moradores de rua, só que eles ficaram impressionados de ver eles dormindo na rua, porque lá eles não dormem, eles têm um abrigo. Então, chegou na noite, eles já caminham para o abrigo e vão dormir. Porque lá os policiais vão lá e retiram da rua, não permite. E aí eles falaram assim, por que vocês não vão para lá? Tem muito imigrante que precisa de alimento lá. Então, ele fez esse convite e eu falei, bacana, vamos ver qual que é. É um desafio. Como a gente já está acostumado a ser pioneiro em muita coisa, no sentido de ir lá e desbravar mesmo. Então, vamos ver como que vai ser. Então, esse é um dos planos que nós temos agora em novembro. A gente vai estar indo eu e mais um rapaz comigo do projeto. O Tornal Tive Fome Internacional já em dois anos. I Was Hungry Project. Que legal. Então, a gente vai para lá para justamente. E assim, tem que ser, a gente quer manter justamente a essência, a simplicidade, algo por enquanto informal. A gente não tem ideia de pensar e virar associação ou nada para manter essa simplicidade. Então, vai lá, faz o projeto e o pessoal começa a participar lá, a fazer, divulga lá. Não precisaria nem ter o nome nosso. A gente gostaria muito que essa essência, as pessoas começassem a fazer isso de espontâneo. Então, a gente não quer carregar nome, bandeira. Não é um projeto Tive Fome. Não, vai lá e faz. Se quiser, as pessoas que estão ouvindo a gente. Se quiser, pô, Davi, gostei. Vai lá com a gente, aprende com a gente, monta lá na sua cidade, monta onde vocês quiserem. Se vocês quiserem carregar o nome também do projeto, a vontade, mas não é esse o foco. Maria, para a gente poder começar a encerrar o programa, qual é a avaliação que você faz de dois anos de atuação de vocês nas ruas de Campinas, de tudo isso que a gente conversou nessa quase uma hora? A gente conversou aí com o Ricardo da questão da sensação de missão cumprida. É mais ou menos por aí, em dois anos de trabalho? Bom, eu vou falar de mim, assim, pessoal. Acho que a sensação é satisfação, assim, de você poder doar um pouquinho do seu tempo e ajudar o próximo e você ver que um pouquinho que você faz, você pode, de repente, fazer uma grande transformação na vida de alguém. A gente tem os trabalhos com as famílias, faz as ações com as crianças, tem realmente esse trabalho de... Acho que a gente consegue ver muito mais a essência do projeto na rua mesmo, ali, em sair à noite, em conversar, em doar um alimento, e você vê que na sua casa, de repente, você coloca aquele prato cheio e você come metade do prato e joga lá na pia e você vê que alguém, de repente, uma colher de arroz vai fazer uma diferença muito grande para alguém. Então, a avaliação que eu tenho do projeto é em satisfação mesmo, é em mudança de vida, em mudança de atitude. Você começa a frequentar o projeto, você começa a interagir com as pessoas do projeto, sua vida toma um rumo completamente diferente, sua vida toma um rumo de gratidão, de satisfação, de comunhão mesmo com o próximo. Então, acho que a palavra que define o projeto acho que é comunhão. Acho que você interagir com o próximo mesmo, é você ficar bem ali... Eu não consigo nem expressar, assim. Entrar no Tive Fome é mudar um pouco do seu conceito? Você mudou muito do seu conceito quando entrou para esse projeto? 100%. Eu acho que eu tinha uma visão de... intocável, assim, de que eu vou ali, eu faço minha faculdade, eu tenho meu trabalho, eu faço meus cursos, eu tenho uma vidinha totalmente... uma vida boa, assim. Hoje em dia, a gente tem uma vida boa, a gente tem possibilidade de ir para frente, de estudar. Hoje em dia, acho que o Brasil... Eu acho que a pessoa que tem interesse, eu acho que você consegue. Então, acho que mudei a minha cabeça em sentido de me doar mais para o próximo. Eu acho que antigamente eu tinha uma vida muito minha, muito aquém de ninguém. Realmente passar pelas pessoas, enxergar invisível, como o Davi falou. Eles são invisíveis hoje para a sociedade. Então, eu mudei minha vida 100%. Eu mudei meu modo de pensar, meu modo de agir. Acho que me eduquei. Acho que essa é a palavra. Eu acho que me eduquei a enxergar mais os problemas dos outros, assim. Não enxergar somente me ver, né? Acho que ver um pouquinho mais o próximo. Carlos, o ideal é que todos nós possamos um dia ter uma experiência como a de vocês, de estar na rua, de encontrar com alguém que está passando necessidade, que precisa de um carinho, que precisa de um prato de comida para enxergar o mundo de outro jeito. Você acha que todo mundo devia passar por essa experiência? Eu não digo passar por essa experiência, mas conhecer eles lá fora, como a gente vê, as pessoas veem eles invisíveis, né? Então, acredito assim, a pessoa deveria que passar, tipo assim, sair um dia da realidade dele, do conforto, e ver a realidade deles do inconforto, para ver como é a situação dos moradores de rua lá fora. Você está há quanto tempo já não tive fome, Carlos? Eu acredito que uns 6 a 7 meses, mais ou menos. Você está de um tempo maior para cá, né? Mas hoje o projeto está completando 2 anos. Na sua visão, como responsável pelo bazar e da experiência que você já tinha antes nas ruas, qual que é a avaliação que você faz desses 2 anos para a gente poder encerrar o bate-papo? É muito gratificante fazer as duas partes, como o bazar e servir as pessoas na rua, né? E tentar falar o mais possível do amor à pessoa. A humildade, o carinho, o afeto, o sentir, o eu com eles, né? É muito gratificante. Davi, a nossa geração e a geração que está chegando agora está preparada para assumir um trabalho que nem esse? Está disposta? Como que um pai e uma mãe que estão em casa podem ensinar um filho adolescente ou podem ensinar uma criança a se educar aos poucos para não abandonar a pessoa da rua, para olhar elas com outro olhar? Como que a gente muda uma sociedade com esse pensamento? Eu vejo uma sociedade que hoje está pensando muito no material. A gente pode reparar que hoje as músicas estão todas voltadas na ostentação, em obter, em ter. Sempre a gente tem esse conceito. Agora, você fazer a mudança, fazer para ela começar a enxergar que na verdade não é ter que é mais importante, mas é o de doar, é o de você se dar mais para o próximo, seja com alimento, seja o que for, seja com o tempo. Isso eu acho que é o maior desafio para essa geração de hoje. Mas eu tenho esperança ainda que a gente vai conseguir, pelo menos aqui no nosso redor, no nosso quintal, conseguir transformar vidas de pessoas. Essa é a minha esperança. A gente falou um pouquinho de planos, qual que é o sonho do Davi? Qual que é o sonho do Tive Fome? O sonho do Tive Fome é realmente despertar no coração das pessoas a necessidade de ajudar o próximo, independente da sua religião, independente do seu credo, da sua ideologia. Eu acho que o maior desafio, o objetivo do projeto Tive Fome é a ajuda bilateral, bidirecional, como eu quero dizer. Aquele que ajuda é ajudado. E aquele que é ajudado, acaba sendo ajudado por estar recebendo aquele alimento. Então, é uma via de mão dupla. Você que ajuda e quem recebe acaba sendo ajudado. Então, acho que o maior desafio é fazer com que as pessoas se engajem nisso. Você já tem a sensação de missão cumprida ou ainda acha que tem muito por fazer, Davi? Acho que tem muito por fazer. Muito. A gente só está na pontinha do iceberg do que a gente tem feito. quando tiver mais pessoas, mais pessoas engajadas com essa visão. Acho que a minha sensação de dever cumprido vai ser só quando eu morrer mesmo. Eu vou falar assim, realmente, combate o Mocomate, mantir a fé e vencer. Esse é o meu sentimento de dever cumprido. Nosso bate-papo chega ao fim, mas eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente os contatos, para quem quiser ser voluntário ou só conhecer o projeto, passar um dia com vocês. A fanpage de vocês, que é a página, a fanpage, o que vocês têm de contato? Hoje nós temos a web page nossa que a gente recebeu de doação. Um rapaz, um amigo também meu, fez uma página. É www.projetotivfome.com.br. Esse é um dos contatos. O segundo maior contato é a fanpage no Facebook. Se você digitar lá Projeto Tive Fome, você vai encontrar facilmente, tem uma mãozinha assim. Temos o Instagram também, que é projetotivfome, arroba projetotivfome. E tem o nosso telefone de contato, que é 019-9626-7941. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Davi. Obrigada, Maria. Obrigada, Carlos. Sucesso para o trabalho de vocês. E as portas da TV Câmara estão abertas para a divulgação para vocês também. Então, se vocês tiverem novidade, contem com a gente para a divulgação do trabalho. Pode deixar. Muito obrigado. Esse foi o programa Espaço Aberto, que conheceu detalhes do trabalho Projeto Tive Fome. Você que perdeu parte desse bate-papo, acesse o nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. Procure lá por Espaço Aberto. Lá você encontra não só essa edição, mas todas as outras que tratam aí dos trabalhos do terceiro setor na cidade de Campinas. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. E aí E aí E aí E aí E aí